Fala! 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 Boa! Nossa, eu tentei tirar o gol do Red Fala! Fala no bote! O jogo deu um delay pra finalizar, eu te assustei Fala, eu apertei sete vezes o botão do jogo agora Fala! 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 Caralho. Que coisa horrível. Oxa, oxa, oxa. Mano, eu só não chutei aquela porque eu tava muito em cima da minha mão. Eu não me recusa comemorar um gol desse. Salve, cara. Sempre broca, né, pai? Caralho, Rian é muito zica, mano. O Rian pegou umas molecadas no farol, só levou pro tatuar pra você e que deu vários kits pra molecada. Vamos fazer a pressão, então. Vai. Aí não menos. Vamos. Vamos. Boa Boa A torcida está cantando muito aqui Ela está cantando muito Olha o chão Porra, se ele conseguisse defender esse chute aí, mano, ele era um monstro Não? 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 ahl E aí o aranjinha Tchau. 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 Ah, bicho. Meu Deus do céu Toca aqui ó, deixa eu dar um chapéu pra trás e cruzar Ou vai ser pênalti ou vai acontecer alguma merda Vai Confia aí mano, meu potencial Ah, chutei Porra Que porra, se tivesse cabelo Vai ser diferente O Jesus Acho que ele fez cair comigo Caralho Aí não tem pra onde correr Jogando um bug Ai Eu vou ter que contar com meu boneco pesado Se fosse meu boneco baixinho já mandava fácil Na ponta Na outro lado, na outro lado Agora eu não andei pra te deixar E ele tá doido Olha meu jogueiro Olha meu jogueiro Ai Calica Ai Nossa Que mentira Canetou 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 Mano Mano, na verdade É que a gente deu o máximo que a gente podia, né mano 4x1 Nosso futebol todo foi apresentado, mano Acabou É o que eu tenho a oferecer Pode quitar já É o que eu tenho a oferecer isso aí, mano É o que eu tenho a oferecer isso aí, mano Já que você começou a rotinha Ah, eu parei Eu, 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 eu Ai Bola eu aí, mano Cara, é só chutão aí, foda-se, mano Passei Passei Não, mano Aí eu odeio Olha Não, mas tem hora que tá tendo oportunidade do lançamento assim passando nas costas É bom, mano Passando nas costas dos zagueiros Ou eu ou o Caio Tira o goleiro Caralho Assistência de goleiro Caralho Se eu sou o goleiro eu ficaria puto, mano Se o goleiro perder o atacante do 22 Posso entrar um pouco mais então, ô Tonzi Cala a dedo Tranquilo, não Não, não É porque eu tava evitando Beleza Sentindo A jogada É, não quis pegar a boca Ah, se tem o tempo dele do... ...márcio... 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 ...quando você chegar assim ali... ...quando chegar assim ali no fundo... ... eu vou... ...quando chegar assim no fundo ali, eu vou ir pro meio da área ... aí se você mandar lá no meio, eu vou escorar pra... ... pro meio... ...que é pra te dar espaço... ... e é é é eu Vem embora, cara. Sim! Caralho, ele acabou com a carreira do cara. Ele acabou com a carreira do cara. É só cima de juízo. Acabou. O cara levantou ali e falou, acabou o futebol. Fica curto. É, o nome já é de xarope.